Olá, boa tarde. Boa tarde. E nós começamos o Jornal do Meio Dia com uma notícia que pode ser boa para os brasileiros. Boa, mas nem tanto, viu, Evane? A ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou nesta terça-feira mudanças na cobrança das contas de luz. É, Lúcia, elas devem ficar aí um pouco mais baratas devido às subdivisões nas bandeiras tarifárias. O consumidor deve agradecer pelas chuvas constantes. A justificativa das alterações anunciadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica é justamente a melhora no nível de água nos reservatórios das hidrelétricas brasileiras. Mesmo assim, a cor da bandeira a ser cobrada deve continuar a mesma. Foi aprovada esta semana pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, a criação de um novo patamar para as bandeiras tarifárias, além da redução nos valores a serem cobrados a partir de fevereiro. Na verdade, isso é uma ilusão para o consumidor, tendo em vista que essa redução é ir de regisória. Nós levamos em conta uma conta de R$ 100, ele paga R$ 104,50 em função da bandeira vermelha. A bandeira vermelha, para até R$ 100,00 no consumo, ele vai pagar R$ 104,50. Mas, reduzindo de R$ 4,50, que é a bandeira tarifária, a bandeira vermelha, de R$ 4,50 para R$ 3,00, então, ao invés de pagar R$ 104,50, vai pagar R$ 103,00. Então, um valor muito irrisório. A cota é calculada a partir dos gastos com a geração de energia nas termoelétricas e a previsão é feita em cima dos custos de operação da mais cara do país. R$ 600,00 para cada megawatt-hora produzido. Na térmica de Mato Grosso, que hoje está desativada, o custo é bem menor, R$ 450,23. Nós exportamos energia para o Brasil e, no entanto, a gente acaba sendo onerado por esse custo. A bandeira vermelha, a gente fica punido por isso. Em 2015, em todos os meses, as bandeiras permaneceram no patamar vermelho devido aos custos altos de geração de energia.